Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu quero fazer... Eu não me lembro se eu já fiz a apresentação desse canal ou não, mas é o canal do Jason... Jason? Rosa. Ele é um, se eu não me engano, ele é um advogado que mora em Santa Catarina. Ele é uma pessoa que eu tenho notado, assim, que tem muitos canais, que são canais que têm um embasamento cristão dentro da sua linha de pensamento e tal. E esse é um deles, tá? Então, o que eu quero ressaltar nesse vídeo, eu quero trazer, digamos assim, a evidência na verdade de um sistema que está sendo implantado, na verdade já foi implantado, ele agora está sendo só solidificado, ou seja, se trazendo realmente à tona aquilo que é considerada hoje já a próxima agenda, que é a agenda 2030. Então, todos nós estamos inseridos nessa agenda. Então, o objetivo desse vídeo aqui, ele não é trazer confusão, não é fazer um alarmismo e nem fazer apologia do fim do mundo. Não, não é isso. O intuito desse vídeo é que você desperte para essa realidade e possa tomar a sua consciência como base para aquelas coisas que você quer fazer. Certo? não como uma forma digamos assim desesperada, mas sim como fazer isso de uma forma consciente. Qual se preparar? Esse é o termo mais exato para isso. Então, o canal dele é esse aqui, ok? E, como vocês estão vendo aqui no canal dele, quando vocês entram no canal dele, vocês têm aqui o início, os vídeos, a playlist, a comunidade, os canais e sobre a pessoa. Então, eu quero convidar todos a participarem da comunidade do meu canal, porque lá eu estou colocando coisas a meu respeito, estou colocando coisas que eu acredito, são coisas que eu acho que são importantes para todos nós, senão eu não colocaria lá. Tem algumas coisas que eu considero assim, bem mais avançadas para, digamos assim, para o público em geral e eu recomendo fortemente que você dê uma olhada assim, digamos, um minuto, dois minutos desses vídeos, que são de outros canais e se você vê, se você perceber tipo, não, isso aí não tem nada a ver comigo ou eu não acredito nisso, esqueça, entende? Bola para frente e, sei lá, seja o que Deus quiser, né? E hoje, aqui dentro do canal dele, eu tenho esse tema aqui, isso aqui é um, é uma propaganda, eu estava olhando agora o vídeo, eu já tinha visto esse vídeo anteriormente, é uma propaganda da ONU, então eles fizeram essa animação em 3D, enfim, tá? E eu vou colocar um trechinho desse vídeo aqui, eu vou retirar o áudio, tá? E vou deixar somente a parte, digamos assim, que vai ficar escrita embaixo. Se vocês acharem que é interessante dar uma olhada lá, convém dar uma olhada, tá? Porque tem muita coisa que está acontecendo, né? Na nossa volta e nós não percebemos. infelizmente para nós, essas coisas, elas estão atuando diretamente na nossa vida, porém nós não temos uma visão perfeita ou a nossa visão periférica, ela está muito prejudicada por causa de tudo que está acontecendo, a nossa volta, dos problemas, do estresse, da ansiedade, enfim, de tudo mais, tá? É isso, então eu vou tocar o vídeo aqui, vamos ver isso aqui. Traz uma mensagem muito mais séria do que as pessoas podem. Como vão as senhoras e os senhores, espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos analisar este lançamento de uma propaganda institucional da ONU, mostrando uma produção de uma propaganda Amém. Bom pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui, vou dar uma acelerada nessa velocidade, vamos ver se fica legível, quer dizer, se fica numa velocidade boa pra gente entender. Vamos ver que daí, vou tentar não levar um strike aqui, não sei como é que funciona isso aqui, já falei outra vez, mas vamos ver isso aqui. Mas agindo, porque não há mais muito tempo, as classes dominantes já tomaram uma decisão e eles entenderam que esta decisão deve ser levada à prática agora ou nunca mais, vocês vão entender o que isso significa. E prestem bem atenção no discurso que essa computação gráfica de dinossauro, outra das grandes mentiras da humanidade, aliás, a história dos dinossauros, mas não veio ao caso aqui. Veja só o que essa computação gráfica, essa propaganda nos traz de mensagem. Eu vou traduzindo aqui, então ele começa dizendo, escutem pessoal, vocês estão se encaminhando para um desastre climático, mas todos os anos os governos gastam centenas de bilhões de recursos públicos em subsídios de combustível fóssil. Imagine, imagine se tivéssemos gasto centenas de bilhões por ano, subsidiando meteoros gigantes. Agora, uma pausa, depois nós continuamos o tema. É porque essa questão de meteoros gigantes, pessoal? Bom, eu vou dar uma adiantada no vídeo aqui, só para vocês terem uma ideia. E é o que ele vai dizer aqui, isso é o que vocês estão fazendo exatamente agora. Ao redor do mundo, muitas pessoas estão vivendo na pobreza. Aí, ele diz assim, você não acha que ajudá-los faria mais sentido do que, eu não sei, pagar para a extinção de toda a sua própria espécie? Então, ele está dizendo mais uma vez, ao invés de ajudar os pobres, vocês estão subsidiando combustíveis fósseis. O que seria, segundo a interpretação aqui, a mesma coisa que pagar pela extinção da própria espécie. Agora, vamos ver as contradições disso aqui. Eu vou dar um tempo, depois eu volto aqui para o discurso do dinossauro, entre aspas, aqui, né? Vamos lá. Veja só. Em uma matéria de 2019, da Comissão, do Comitê das Regiões Europeias, depois eu vou colocar o link aí para vocês, né? Eles falam o seguinte, chegou o momento de erradicar a pobreza energética na Europa. Cerca de 11% da população da União Europeia, ou seja, 54 milhões de europeus, é afetada pela pobreza energética. Contudo, a maioria dos países da União Europeia ainda não identifica nem quantifica os consumidores de energia vulneráveis, não adotando medidas adequadas contra a pobreza energética. Quando eles escrevem isso, eu fico me perguntando se eles querem combater a falta de energia ou a pobreza energética em si. Por trás tem outra intenção. Veja só, uma outra matéria. Pobreza energética asfixia consumidores europeus. Mas, Jairson, por que você está falando da Europa? Porque a Europa é um continente visto como rico. Mas nós vimos aqui, acabamos de ver, que são 54 milhões de pessoas que são afetadas por pobreza energética. Então, é outra mentira imaginar que a Europa é só composta por ricos. Não. Existe muita pobreza lá também. A chegada do inverno preocupa em muitos consumidores de energia. Então, se a Europa tem pobreza e é afetada pela crise energética, imagine o Brasil. Imagine o Brasil, que já está sendo afetado pelo aumento de combustíveis. As coisas estão chegando caríssimas no mercado, por quê? Uma parte... Fala, minha vieriça, você já trabalha com câmara florífica? Ou, sem resposta ainda não, você está perdendo uma mega oposição. Exatamente o contrário do que a propaganda aqui está dizendo. Exatamente o contrário. É fake essa história. Então, a sexagenária belga, Veronik, do Kesney, vive há vários anos em situação de pobreza energética. Está acostumada a controlar o consumo. Mas, com a subida dos preços do gás e da eletricidade, a situação é mais alarmante do que nunca. Agora, vê se é obrigada a cortar ainda mais custos. Sente-se ainda mais asfixiado. Claro, porque o Green Man, ele... Bom, pessoal, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto. O que quiser, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, aqui, nos comentários, ou na descrição do vídeo, melhor. E vocês podem, se quiserem, acessar lá, conhecer um pouquinho mais da nossa realidade que nós estamos passando hoje. É bem interessante. Agora... Só... Vamos ver isso aqui. Você vai ficar confuso esse vídeo aqui. Vamos ver isso aqui. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Então, aqui no meu canal. Vamos desligar isso aqui. Então, esse aqui é o meu canal. Ok? Aqui no meu banner. Aqui estão os meus vídeos. Ok? Então, aqui em cima, pessoal, vocês vão encontrar uma aba que chama-se comunidade. E aqui na comunidade, eu vou postar... Hoje eu coloquei aqui... Vamos ver... A internet resolveu dar uma... Parada. Vamos ver aqui. Playlist. Vamos ver agora aqui, comunidade. Vem, não vem. Parece que não quer carregar. Vamos ver. Vou ver a minha antena. Playlist. Parece que ela está carregada aqui, o negócio. Está carregada. Olha isso. Vamos carregar de novo. Vamos ver. Quero mostrar isso para vocês. Imagino que todos já conheçam, né? Quero pedir que vocês... Pessoal que não é inscrito, que se inscreva no canal. Deixe seu like, ative as notificações. Aquele negócio de sempre, né? Aqui é o meu canal. Ok. Aqui está a relação dos meus vídeos. Playlist. E aqui está a minha comunidade. Pronto. Então, aqui na comunidade, o que eu faço? Eu pego esses vídeos, que são os vídeos que eu acho que são os mais interessantes possíveis. Os assuntos que eu entendo que são pertinentes. Aqui tem algumas obras minhas. Não sei se vocês sabem, mas eu sou artista plástico. Estou meio parado, mas sou. Daí, algum filme que eu acho que é interessante. Eu quase... Tipo, tem coisa assim... Netflix. Eu não tenho, né? Então, é só o que passa realmente, assim, aqui pelo YouTube, né? Ou aqui, era para ter umas fotos ali. Não sei o que aconteceu. Eu não tenho, caso vocês não saibam, mas eu não tenho, assim... Eu não tenho uma religião, né? Eu não estou nessa de religião. Mas eu sigo vários preceitos, não religiosos, mas preceitos de iluminação. O que eu acho que é interessante, aqui falando um pouquinho do Rodrigo Romo, são os assuntos que podem nos ajudar na nossa evolução espiritual, para quem está interessado em evolução, né? Um pouco aqui, alguma coisa de ópera, trabalhos, né? Um pouco de sobrevivencialismo. Aqui aparece um pouco da minha horta, né? Olha isso aqui, que interessante. Essas couves, elas vieram muito rápido, depois que eu coloquei uns cavacos aqui de, na verdade, serragem, né? De pinos aqui, elas deram... E daí, enfim, eletricidade, os gans, um pouco de cura. Tem de tudo um pouco aqui, tá? Então, eu quero convidar vocês a participarem aqui do canal. Podem ir lá, façam sua inscrição no canal, ok? Então, agora eu tenho que estar fazendo tudo aqui. Meus editores de vídeo deram... Simplesmente não funcionou mais. Então, tem que ser desse jeito assim, né? O negócio é tudo meio assim, do jeito que dá, né? Olha aqui, meu canal. Aqui. E é isso aqui, tá? Então, aqui está o início do canal. E a comunidade, aqui a aba da comunidade, que vocês podem acessar, aonde eu coloco outras postagens que não são vídeos, ok? E, às vezes, algum vídeo curtinho. E está reinando aqui para entrar. Então, é isso, pessoal. Quero desejar a todos uma ótima semana, tá? Fiquem todos bem. E fiquem em paz, ok? Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado pela sua presença, tá?